Se de repente tem alguém aqui com os olhos abertos, pode prestar seus olhos neste momento. Pai querido, o homem de Jesus está aqui, nós estamos declarando a peça nova canção deste momento. Hoje nós estamos no avivamento. Hoje nós estamos declarando que um dia, essa nação, a impreza vai declarar que o Senhor é o Rei de vocês. O Rei dos Reis. Papai, mas o que nós sabemos, Pai querido, que o avivamento, ele virá acompanhado de muitas outras coisas que serão difíceis para o seu povo. Como tribulações, como perseguições. E somente um povo, oh Jesus, somente um povo que sabe o que está fazendo na sua presença, vai resistir a esse tempo, Deus. Nós sabemos, Pai querido, que somente um povo, Deus, apaixonado pela Tua presença, papai. O povo, Pai querido, que está disposto a pagar o preço, Deus. Que está disposto a fazer aquilo que é necessário. A abrir mão daquilo que é necessário. A fazer aquilo que é necessário. E estará preparado para aquilo que o Senhor está reservando para essa nação, Deus. Nós sabemos, Pai querido, que a palavra avivamento, ela não era de vida. Vida, vida. Avivamento, avivar, trazer a vida, vida. Mas nós sabemos, Pai querido, que o avivamento da igreja, o avivamento da igreja começa dentro dos nossos corações. Ele flui de dentro para fora. Por isso, Deus, prepara a minha alma, prepara a Sua igreja, Pai querido, para este momento, Deus. Prepara o meu coração. Mostra, Pai querido, ao Teu povo o que é necessário fazer, Pai. Para estar preparado para receber as multidões. As multidões. As multidões. As multidões. As multidões. Que o Senhor está para trazê-los. Oh, Jesus, nós sabemos, Pai querido, que há um papel a fazer, a cumprir esse propósito, essa missão que o Senhor colocou nas nossas vidas, Pai. Que a gente estávamos preparados para a chuva. Arando a terra. Plantando a semente nos corações. Mas nós sabemos que somente no Seu tempo o Senhor vai enviar para essa chuva. E fazer essa semente brotar, Pai. Por isso que o meu coração e o coração dos Seus filhos, de cada um que está aqui presente, Pai. Nós estamos todos iguais a Sua presença, Pai. Sobre os Seus filhos. Posso estar preparado para esse tempo, Pai. Para esse tempo que o Senhor está preparado. Então, beijado para essa nação. É, Senhor. Aleluia. Oh, dá para entrar. Papai, eu sei, Pai querido, que não tem ninguém aqui dentro que tem mais de cem anos de idade. Mas o Senhor vai tendo conhecimento e a uniciência de todo o tempo, de todo o acontecimento que escorreria, Pai, na humanidade. Já contra o tempo que o Senhor está sonhando, Pai, por uma igreja preparada nessa nação. Uma igreja, Pai querido, que se prepara para aquilo que está por vir. Uma igreja, Deus querido, que só está levantando aqui neste lugar, não só neste lugar, mas lá também em Comarque, em Suzuka. Pai querido, em toda essa nação, Deus. Uma igreja que se posiciona. Uma igreja de Jesus que ama o Senhor nosso. Uma igreja que ama essa nação. Não o Japão em si, Pai, antes de japonês. Em nome de Jesus, Pai, querido. Com esse amor, Pai. Também quero fazer um pedido a ti neste momento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, querido, que toda ferida, Pai. Toda mágoa guardada nos corações dos teus filhos, Pai. Toda mágoa, Pai, contra os japoneses. Em situações vividas. Em decepções. Em situações onde os teus filhos foram envergonhados. Foram injustiçados. Foram, Pai querido. Tantas coisas aconteceram, Pai. E, de repente, o seu coração se fechou para essa nação, Pai. De repente, Pai querido. Em momentos frustrantes, Pai. Onde os teus filhos acreditaram, Pai querido, que o tempo de aprovamento era naquele tempo, Pai. Que o tempo que as igrejas iriam montar. Iriam transbordar. E as filas. As filas de pessoas para entrar dentro da sua casa iriam começar. Deus querido, se de repente não foi aquele tempo, Pai. E então, Pai querido, foi criada uma mágoa. Foi criado, Deus querido. Ou uma dúvida do que é aquilo que você está preparando para essa nação, Pai. Seus filhos têm, Pai querido, lançado, Pai, a responsabilidade para outras gerações, Pai. Não, Jesus, que possamos assumir a nossa posição como igreja. Possamos assumir a nossa posição como povo de Deus. Cada um no seu papel. Cada um na sua responsabilidade. Cada um no seu chamado. Mas cumprindo a Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, declaro a cura, Pai, sobre as nossas vidas. Sobre a sua igreja. Sobre a sua igreja que está situada em todo esse Japão, Pai querido. A cura, Pai, das feridas, as feridas da alma, as frustrações em nome de Jesus, Pai. E nós cremos e declaramos, Pai, que aquilo que está por fim, não importa se tem 20 ou 30 anos de Japão. Porque nem os olhos viram e nem os ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL